Bom, eu vim de lá, né? Que isso? Eu apertei o C Ele ficou fazendo isso, que louco, velho Que doideira A garantia de garantia regular Oh! Que legal Ah, mas eu quero o meu poder, velho Oh! Cacetado, hein? Vamo lá Olha aí, rapaziada Cheguei arregaçando Qual que é o R? Oh! Acabou Acabou Olha lá Eu tenho poder na letra C, cara Agora eu não... E aí Ah! Ah! Acho que é um grande poder Cacetado Cala a boca Pomeco chato Cacetado Segurei essa então aí Nossa mano Tá vindo muito Ó, esse aqui dá vida Ó, você só passa em cima dele e ele te dá vida Esses livrinhos devem ser moeda de troca Doideira né Vamos lá Mais um chefe velho Já vou começar batendo já Ô maluco Ué Ah, ele entrou embaixo da terra velho Uh Não acabei esse aí rapaz Oi Don't let the carrion hide in the burrow Destroy it O que que é isso velho? Eu queria saber o que que é esse negocinho que tá aparecendo ali ó Opa Vem aqui ó Porra, ele é da minha ó Vem me atacar aqui Ha 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 Ó, tô apertando o E cara Ui Ui, caceta Uh Uh Aquela área vermelha ali Se você sai eu acho que Já era Vai levar Vai levar Legal Ganha um anel Mas eu acho que também Só dá pra usar Aumento da magia Bom vou colocar ele É 250 750 créditos Ah eu vou usar Vou usar essas paradas Ó mais 111 Ah tá Quis aqui Pronto Ah agora tem a jaqueta Que massa Dá pra você trocar a roupa Na hora que você quiser Que louco Ah mas só tem essa cor né Não Tá Isso aqui eu vou usar Depois que deve ser de vida Isso aqui vai Melhorar alguma coisa Que eu não lembro o que que é Isso aqui também Bom isso aqui dá pra usar também Acho Pronto Medais Simulatetes Pronto Equipamento Ah olha aqui ó Anel Bracelete Minha arma Artefacto Não sei o que que é Cada um deve Aumentar um pouco mais Minha energia né Eu fico rodeando assim Porque Eu tenho que atacar De longe mesmo Cara Eu queria desativar Esse boneco Pô tá vivo ainda Tá olhando pra baixo Vamos ver os órgãos Que ganha A vida Ficou um pouco fácil Porque daí ele vai colocando vida Pra você Nossa olha Dá pra ir pra lá Só que Dá pra vir pra cá também O que que tem aqui O que que tem aqui Será Nossa O dinossauro ali Nossa Vezes 10 Cacetada Ah não vou tacar ele não 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 Deixa ele ali Fica aí bichinho Fica aí 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 Fica aí